É verdade, é verdade Quando a gente se ilude, atrapa essa pessoa Quando a gente se compreende, sofre de vicinade É verdade, é verdade Quando a maré não tá paciente, o marco vira É mentira, é mentira Quando a gente se compreende, sofre de vicinade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude, atrapa essa pessoa É mentira, é mentira Quando a gente se compreende, sofre de vicinade É verdade, é verdade Cinco minutos, irmãos, cada vez que a gente se ilude, atrapa essa pessoa Já já estou em volta, é mentira Quando está junto, uma alegria, sofre de vicinade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Lindo, lindo, lindo